E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro aí pra vocês estarem adicionando o seu GLTA Um velocímetro de alta velocidade, ó, vou demonstrar aqui Este velocímetro aqui, ele marca até 800km por hora Mas pra você chegar a esta velocidade, eu vou deixar junto aí um ClionMod Que havia sido feito pelo Junior DJJR De alta velocidade, que eu já até tinha demonstrado no meu vídeo tutorial de instalação Então, eu fiz uma pequena ediçãozinha no mode dele pra deixar um pouco mais suave a aceleração, né? Porque no dele, quando aperta a tecla ALT, o veículo pega uma velocidade muito alta, ele chega até voar Esse daqui, eu deixei mais suave, ele vai pegar a velocidade um pouco menos lenta, né? Um pouco mais suave, né? Eu vou demonstrar aqui, ó, vocês aceleram E quando vocês estiverem acelerando, só apertar a tecla ALT Aí ele vai aumentar gradativamente aí a velocidade, ó, numa reta De preferência, numa reta Deixa eu pegar uma reta aqui, ó É a velocidade normal, padrão aí, ó, mais ou menos de 300, 200 e pouco, né? Então eu vou aumentar aqui, ó Olha aí, ó, a velocidade que vai aumentando o ponteiro, ó Na curva você pode soltar Ele diminui sozinho, ó Pode soltar o acelerador Mas quando você pegar uma reta de novo, aí você acelera de novo, ó Deixa eu fazer essa curva aqui, ó Você pode dar leve estoque no ALT Olha aí, ó, segura a tecla ALT Olha aí Ele não vai de uma vez, ó Ele vai aumentando gradativamente, ó Na curva você solta o acelerador e tenta fazer seus drift aí Só que a pancada também é violenta Eu tô fazendo aqui a demonstração Eita, vai capotar, não Puta, vai explodir o carro Agora vou demonstrar o HUD De noite, ó O funcionamento dele, ó Ele muda a cor Como se ele estivesse ligado, né As luzes de neon O ponteiro vermelho fica bem mais viva a cor Temos o quadradinho ali O marcador ali De marcha 3, 4 Olha só que bacana ali Você segura a tecla ALT e ele vai acelerando Na curva você solta a tecla ALT Aí você acelera a tecla ALT Segura a tecla ALT Até onde deu Olha ele voando, ó Deixa a pancada tão violenta aqui Tão forte essa velocidade, né E é isso aí, galera Quem quiser esse HUD bacana Mais um mod junto aí Vou deixar o mod junto com o outro lá Vocês olham na página do blog Que vai estar lá escrito lá O mod de máxima velocidade Aí tem o suave Que é este daqui E o E o Extreme Que é o do Daniel Zero lá, tá Então Fui